Aqui em Jaguariúna o trabalho para conter o avanço do coronavírus não para. Agora as equipes da prefeitura estão espalhadas pela cidade para fazer uma pulverização nas ruas e avenidas. O trabalho é o seguinte, com essa bomba motorizada a equipe joga uma mistura de água com desinfetante à base de amônia. O objetivo é matar o coronavírus. A pulverização será feita nos locais públicos e principais pontos de circulação de pessoas que continuam funcionando durante o período de quarentena. Então está marcado, viu? Sempre no final da tarde a prefeitura vai pulverizar as ruas e avenidas que estão tendo o maior fluxo de pessoas neste período. Você que está em casa de quarentena pode ficar tranquilo. Enquanto você está aí resguardado, a prefeitura está na rua lutando contra a proliferação do coronavírus.